E aí, seus zebrinhos, beleza? Galera, ó, o negócio é o seguinte, 300 mil inscritos aí, beleza? Vamo que vamo, 60 mil lá no Instagram, vamo que vamo também. Galera, ó, falar com você, viu? Ó, o Brasil tá indo de mal a pior e não é por nada não, é por causa que o povo tá apoiando muita coisa errada lá. Tá? Vocês viram o que aconteceu nessa semana aí, do Neymar aí, e, nossa, eu segurei pra fazer esse vídeo na hora, velho. Mas eu falei, não, deixa eu acarmar a cabeça um pouco, que eu sempre fui defensor do Neymar, né? Mas deixa eu acarmar a cabeça, senão eu vou acabar falando bosta e acaba até sendo processado lá. Mas, ó, o negócio é o seguinte, cara, o cara já tem, vai fazer 10 anos de carreira aí, começou lá em 2008, 2009, beleza? Eu fiz um começo promissor no Santos lá, ganhando tripaulista, ganhando libertador, eu sei que tem, pedindo o Neymar em 2010 na seleção lá. E eu apoiava super na época lá do Dunga lá, no Levô. Ia ser campeão, hein, se fosse ser passivo. Ganso também. Ô, cara, o que aconteceu com um jogador desse, velho? É que nem o Ganso, o Ganso machucou, acabou o homem. Mas o que aconteceu com o Neymar, velho? O problema do Neymar é ele é muito indisciplinado, cara. Futebol ele tem pra ser o melhor do mundo. Não, de jogador em si, galera, é o melhor. Habilidade, velocidade, tudo lá. Ele combina uma com a outra lá que sai resultado demais, cara. Mas o cara não põe na cabeça. Não é que nem o Messi, que nem o Cristiano Ronaldo, que ele quer aquilo, entendeu? O Neymar, tipo, é que nem o Neymar falou, o Neymar não é mais jogador. Ele virou uma celebridade. E ele não pôs na consciência isso ainda. Que ele não tá sendo jogador, ele tá sendo celebridade, cara. Tá certo, o cara ganha muito dinheiro, às vezes perde foco mesmo. Mas, ó, outra coisa aí. O Ronaldinho Gaúcho, ele perdeu o foco depois que ganhou tudo que tinha que ganhar. Foi duas vezes o melhor do mundo. Ganhou no Sepanto lá. Não, ganhou tudo, fez até chover, mano. Foi reverocionado pela torcida do Real Madrid lá. Depois que o cara foi curtir, velho. Agora o Neymar não ganha. O Neymar ganha. Não ganha quase nada e já quer curtir. Tá com 27 anos, cara. Eu tenho 26, tá com 27. Tem muita coisa aí, mas, ó, vai lá pra você continuar desse jeito e não vai... O ano passado ele já ficou do fora dos 10 milhóis. Esse ano nem chegou perto dos 10 milhóis. Nem jogou, né? Nem jogou. Quando foi jogado, brigou. E outra, cara, olha, não é possível. Toda vez que o PSG precisa dele, o cara machuca, não é possível. É que nem o Neto falou, cara. Aquela lesão dele era só eu colocar uma fita isolante lá que já tava jogando, né? Agora ficou três meses fora. Ah, não. Para, velho. E agora dá um soco na cara do cara lá. Não, tá certo que perdeu lá. Ô, mas o cara fez um golaço, velho, de cobertura lá. Deu assistência pro Daniel Alves. Tava voltando com tudo. Foi uma cagada dessa. E agora, o que vai acontecer? O Tite lá não tem peito pra barrar o Neymar. Pra mim, o Neymar tinha que ficar fora da Copa América pra ele ver se se toca. Ele ficou de fora lá do top 10 lá no ano passado. Não se tocou. Isso era pra ele dar uma se tocada, mas não se tocou. E esse ano também. Pra mim, cara, o Neymar só vai aprender uma coisa. Se ficar fora de algum campeonato importante na seleção, velho. Aproveita agora, que tá voltando de lesão, que fez essas cagadas aí. Deixa de fora da Copa América pra ele ver se ele aprende. E fala lá, Neymar. Ó, tô te deixando de fora por causa do soco que você deu lá. Por causa da tua indisciplina fora de campo, beleza? Não é nada contra. Você é um excelente jogador. Mas põe na cabeça isso. Que você tá muito abaixo de Cristiano Ronaldo e de Messi. Infelizmente. O seu... As suas atitudes fora de campo não faz você um cara de se inspirar. Que nem as crianças se inspiravam muito nele na época de Santos. Até aí eu... Uai, tá doido, hein? Eu parava de assistir o Corinthians pra assistir o Santos, cara. Pra ver o Neymar jogar. Que eu se inspirava nele lá, os Dibre. Eu assisti pra ver o que ele ia aprontar no jogo lá. Quantos jogos ele deu aula de bola lá. Mas o cara, infelizmente, ele tá cagando com a carreira dele. Não tem pai, não tem mãe pra dar um baço nisso, né? Ah, o pai só defende. Só defende os amigos. Brigou com o Casa Grande lá no... Então, os amigos também, em vez de dar uma aconselhada aí, não... Que é só curtir, só zoar, que ele tá na árvore do Neymar lá pra pegar a mulher, É pra gastar dinheiro, não sei o que tem. E o Cotiazão não enxerga isso. Então, galera, ó. Cês acham que o Cis vai ficar fora? Pode correr o risco de ficar um David Neres de fora da Copa América. Um Lucas Moura de fora. Que tá fazendo uma excelente Champions League. Ambos tá na semifinal da Champions League. Beleza? O Tottenham não jogou muito, mas o Lucas deu seu melhor em campo lá no primeiro jogo contra a Jax. Beleza? E corre o risco dos caras ficarem de fora pra dar lugar pro Neymar. Ou, para, velho. Aquela vez lá, o Douglas Costa cuspiu na cara do jogador lá na Itália lá. Os caras barrou ele lá, da convocação lá. Por ato de surpreendimento. Será que vai fazer a mesma coisa que o Neymar dessa vez? Aí fica a minha pergunta. Será? Não vai, cara. Vai deixar de fora um David Neres, que pode estar indo pro Real Madrid. Que vai ser o futuro camisa 7 do Real. Se Deus quiser. Eu tenho quase certeza que ele vai pro Real Madrid. Pra deixar... Pra dar espaço pro Neymar lá. Fazer o que na seleção? Não vai fazer nada. A bola só vai tacar nele lá. Vai perder a bola e vai cair. Vai perder a bola e vai cair. Ó, cara. O Brasil tá muito aquém do Neymar. Tem que parar com isso. Tem que fazer. Tem que mostrar. O Brasil tem muito jogador bom, cara. Tem que parar de ficar Neymar, Neymar. Não, não. Tem que parar dessa Neymar dependência. O Douglas Costa, o Coutinho, o Willian. Só o cara top, velho. Ó, tem que parar com essa Neymar dependência. Tem que parar com isso. Na Copa do Mundo lá, cara. Tá certo. O Neymar jogou assim. Ele foi muito... Ele foi muito criticado pelas quedas dele. Mas ele jogou bem, assim. Mesmo voltando de lesão, ele precisou dele e jogou. Quase que ele fez o gol do empate lá contra a Bélgica lá. Que o Courtois fez uma excelente defesa lá. Só defende contra o Brasil também, né? É. Contra o Messi, ele pipoca. Então, cara. Mas tinha que dar uma lição de moral no Neymar, velho. Pra mim, fica de fora da Copa América, beleza? Aí é bom que se não ganhar a Copa América também, aí já... Vê o que faz com o Tite também. Eu era um dos principais defensores do Tite na seleção, mas tá me decepcionando. Em vez dele convocar jogador com mérito, tá que nem os outros técnicos, velho. Tá que nem os outros técnicos que passaram lá, mesmo. Futebol hoje é muito... É muita burocracia. Ah, tem que convocar esse jogador, senão... Senão eu não tenho... A mídia cá em cima, velho. Ô, velho. Para com isso. Para que tá feio. Futebol, o C está acabando com o futebol. O C está acabando com o futebol, velho. Comentarista que não comenta com propriedade, com razão. Agora não. Fala... Que nem o Neto. O Neto fala muita burrada. Mas fala o que tem que falar. Doa quem doer. Doa quem doer e fala o que tem que falar. Agora a Globo lá... Passou uns 50 vezes o lance lá. Agora o soco do Neymar não passou nem uma vez. Só uma vez. Se fosse um outro jogador, velho. Se fosse um mestre daí. Tivesse dado um soco no... Um soco no torcedor. Na arquibancada. A Globo ia tá passando milhões de vezes. Ia tá passando milhões de vezes. Ia tá lascando o pau no mestre. Mas como é o Neymar, queridinho da Globo, né? Não mostra. Aí está mentindo mostra. Se a Globo não mostra. Cara, ó. Neymar de fora da Copa América. Não sei se vocês concordam comigo. Mas tá na hora de dar um basto nisso. Vê se ele cai na real. Tá em 27 anos. Tá na hora ainda. Dá pra buscar a bola de ouro. Mas tem que ter... Tem que ter alguma... Tem que fazer alguma coisa. Senão vai... Vai chegar nos 30. Vai chegar nos 35. Não vai ganhar a bola de ouro. Ele não foi pro PSG por causa da bola de ouro. É. Ele falou que não queria ser o melhor do mundo. Que era um projeto ambicioso. Que queria fazer do clube. Não sei o que tem. Não sei o que tem. Tá fazendo do... Tá fazendo do PSG o que quer, cara. Não é isso, cara. Olha o tamanho do PSG. Agora o cara quer se pôr acima de um clube. Queria vergonha na tua cara, Neymar. Vai tomar no teu nariz. Queria vergonha na tua cara. E para de ser mimado. Você é muito mimado, cara. Eu era um dos principais defensor teus. Eu conheci acima de mestre, Cristiano Ronaldo. Mas hoje em dia, velho... Ó, pouco faz, ponto fez. Se eu conheço você, se eu não conheço você, se eu tiro foto pra você. Antes o meu sonho era te conhecer. Hoje em dia, eu tô cagando com você, cara. Você acabou com o futebol brasileiro. Você tá acabando com o futebol brasileiro. Então você tem que criar vergonha na tua cara e jogar futebol. Que isso você sabe jogar. Mas você tá sendo uma celebridade em vez de um jogador. E celebridade não é isso, não. Beleza? Nós não queremos ver celebridade, não. Nós queremos ver jogador de futebol, beleza? Se nós quisesse ver celebridade, nós assistimos um filme lá e já era. O que é celebridade, Luque? Celebridade? É. É uma pessoa famosa, conhecida. Ator. Então, se eu quisesse ver um ator, eu ia lá e no Projac lá, tirava foto com um ator da Globo lá. Ou tirava foto com algum outro. Eu quero ver futebol, né, irmão? E futebol você tem, cara. Mas você tem que parar com essas coisas aí. Parar com essas crianças. Você já é homem, já tá com 27 anos. Então, para e pensa. Reflete. E esse vídeo não vai chegar até você, infelizmente. Mas para e pensa. O que você tá fazendo da tua carreira? Saiu do Barcelona lá. Foi o pior erro da tua vida. É nóis, galera. E agora quer ir pro Real Madrid. No Real Madrid você não vai jogar, cara. Você acha que o Sérgio Ramos vai fazer o que você quiser? Ó, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.